Fala galera, olha com quem que a gente tá aí, Mr. H, HK Army Aqui vamos, bebê, World Cup 2016, estamos no H.K. Army Booth Vamos caminhar e mostrar pra vocês, vamos! Paintball Brasil, o que? Beleza, estamos aqui no Day 2, agora na World Cup, aqui em Kissimmee, Florida Tô com o Vini aí, a galera tinha perguntado do Vini, pronto, acabou a tranquilidade, acabou a calma Já tá aí incomodando todo mundo Aqui tá rolando os campos, os jogos finais de hoje, do segundo dia, hoje quinta-feira Então tá mostrando pra vocês um pouquinho como é que tá a feira aí Hoje foi muito quente, eu tava aí, não gravei muita coisa, fiz uma live rapidão Também a gente zoou muito ali na parte de dança, a galera dançou, a galera jogou bola Vai jogar isso na live? Cara, vai, não, a live não, na verdade, a galera que perdeu tá lá no Instagram do Paintball Brasil Então como esses vídeos aqui só vão pro ar depois da World Cup, você acabou perdendo as coisas que rolaram, enfim, ao vivo Então pra não perder próximos campeonatos, não perder as outras coisas, corre lá, acessa o Instagram do Paintball Brasil Que eu tô colocando aqui agora na tela Arroba Paintball Brasil Arroba Paintball.brasil E também segue lá no facebook.com.br Que eu também posto, o que eu posto no Instagram acaba publicando lá Algumas coisas eu boto só no Instagram também Então galera, confere lá, check it out e veja tudo como é que tá lá Vini, como é que tá hoje, tanto primeiro dia aí, vai treinar amanhã Sabe aquela criança que ganha o primeiro brinquedo e sai correndo atrás do brinquedo pro lado do outro Cara, tô assim É isso aí Então É incrível, incrível É muito time O tamanho disso aqui, chega cansar de andar, sabe? Mas não é cansar porque tá cansado de ver as coisas não, é de andar Isso aqui é enorme É, vocês viram aí, eu fiz a live Se você não viu, eu botei a live já no YouTube Então um vídeo antigo aí, eu acabei upando a live Que muita gente pediu e disse que perdeu no Facebook Então só pra dar mais uma panorâmica pra vocês Vocês já viram como é que é a estrutura Esse é um pouquinho do vlog de como tá sendo os dias Então vamos encontrar ali com o resto do pessoal Daqui a pouco eu mostro pra vocês Uma galera do Brasil já foi embora Hoje o time brasileiro ganhou também E a galera do Jits aí que tá acompanhando também O Logan, o Wagner e o Zion também estão acompanhando Passaram o carro que eu vi o primeiro jogo aí Fizeram 4x1 ou 5x1 se eu não me engano Então mas parabéns pros caras Então é isso aí, vamos lá Um abraço galera Fala galera, agora a gente tá aqui em um momento relax Vini, o Thiago, o Calegari E aí? Vocês pedem muito pra gente gravar aí o vlog Participar em hora de jogo Primeiro campeão do Thiago Nunca participou de um vídeo de pente-bola A gente tem aqui o dançarino Vini E aí galera Só se eu sair daqui Me contrata já como dançarino Me contrata como dançarino Se eu não me engano Focou fode no Brasil Focou fode no Brasil Focou fode no Brasil Música Música Estamos na fila agora do Edmond Impact. O que é, Pat? Como vai? Muito bem, muito bem. Oi, Alex. Vocês têm muito bom inglês. Muito bem, cara. Tudo bem, como você está? Falei, galera, agora eu solto um pouco o Godra, vocês me desculpem aí. Estou saindo, hoje é sabadão, estou indo para casa, vou almoçar agora. Acabou de tjetar a galera do Impact. Não sei como é que vai estar o som aí, mas só para mostrar para vocês. Hoje o World Cup está bem mais lotado e a galera, porra, está consumindo para caramba. Hoje eu acho que vai ser, provavelmente, um dos maiores de renda dos caras aí. Todos os times estão aí, então eu quero fazer uma cobertura hoje do evento, porque amanhã a gente vai estar aqui na Pro assistindo os caras, então amanhã provavelmente não vai ter muito vídeo. Então vamos aí. Vamos que vamos. Todos os caras assistem todos os jogos de vocês. Eles mudam a forma de jogar de acordo com o que vocês jogam. Se vocês jogam travado, eles vão meter mais de linha para segurar. Se vocês jogam avançado, eles vão pegar vocês agora. Com certeza eles são de olho aí. Todo mundo fica de olho. O campeonato vai começar agora. Você já evoluindo nos games, agora você não tem evoluindo mais. Tira lá na plana. 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 Entrou o stress, você gasta tudo, grita, acabou, relaxa. Beleza? É essa porra aí. Tira lá na plana. Um, dois, três... Co managed. Tira lá na plana. Isso aí galera. Obrigada. Agora a fila vai poder cheitar o Dinners, pegar o poster autografado deles. Vamos aí. Eu gostei muito. Eu gostei. O que é isso? Muito bem. Diga oi ao Brasil. O que é o Brasil? Você quer postar o Brasil? Sim, é o Júnior. Júnior em Iowa. Sim, isso é o vídeo, mano. Oi, Greenspan. Como você está? Muito bem, muito bem. Posso tirar uma foto, se você quiser? Ok. Quer vir aqui? O que é, mano? Ei, Lang. Como você está? Sim. Fala, galera. Olha por quem estou aqui. Mr. HHK Army. Can you say hello to Brazil? O que é, Brasil? Vamos para o Brasil. Espero que estamos no time da HK Army World Cup 2016. Vamos rock and roll, baby. Sim, obrigado. Eu gostei. Acabamos de sair lá da HK Army. Lá a gente saiu, pegou o autógrafo com a galera do Dynas, se vocês conferiram aí no vídeo. Os caras, muita gente boa de novo atendendo a gente aí, já no treino aqui. Rodrigo fazendo a live aí, para postar. Acabamos de sair na live do Rabacoff. Uma puta moral, o cara passou. E aí, galera do Brasil, vamos vir ano que vem e tal. Da hora, agora estamos aqui na fila. Santo Antônio X Factor atrás de mim dando autógrafo. Então checa aí. Não, não, não. Eu vou tentar pegar um desses caras. Vamos ver o que eles fizeram esse ano aí, velho. Estamos aqui na World Cup 2016 e nós só queremos dizer olá. Vamos ver o próximo dia. Olá pessoal. Fala galera, estou aqui na TNGI. Dá uma olhada no que os caras fizeram esse ano aí, velho. Tchau.